investimentos, eu adoro esse tema não sei se vocês sabem, talvez não, né gente mas eu gosto muito desse tema eu e o Hugo, meu marido a gente já estuda há muito tempo e por acaso o Brick Leidson, ele é nosso consultor, é o nosso assessor de investimentos tem esse privilégio imagina nossa, a gente tem o privilégio de ter uma pessoa tão capacitada como você nos auxiliando nesse assunto, mas aí você está perguntando, mas e aí o que tem a ver, Dafne, custas com o investimento do Brick Leidson e aí, como é que essas coisas conversam gente, a questão é a seguinte cada vez que você erra custas no seu processo você atrasa o seu processo em média em 3 meses, 90 dias só que eu quero que você pense comigo aí, advogado e advogada toda vez que você tem um processo em andamento, em trâmite são inúmeras as vezes em que você precisa recolher custas no processo então você está aí atrasando o seu processo às vezes em alguns anos e o que isso significa no final? que são alguns anos a mais para você ter os seus honorários no bolso então o que eu estou te mostrando aqui é um caminho para você adiantar vamos colocar aí no mínimo, tá? no mínimo mesmo adiantar pelo menos em 12 meses o recebimento dos seus honorários e imagina como seria maravilhoso você a cada ação sua ação que você que o seu cliente não tem gratuidade de justiça que você vai ter que fazer o acolhimento de custas se nessas ações você conseguisse receber pelo menos 12 meses antes dos seus honorários então o que que isso tiraria de possibilidade para você reorganizar a sua vida financeira e aí que a gente entra com o Leite é bastante coisa viu bastante coisa mesmo é um 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 advogado aí né entrando nessa área que consiga antecipar na verdade não seria uma antecipação seria o recebimento no na hora certa né com certeza o recebimento aí de honorários ou então algum recebimento de valor oriundo da demanda judicial 12 meses antes né ele vai conseguir aí hoje com juros a 10 vai conseguir algo entre 0.8 a 1% ao mês né então você vai pegar aí o que você receberia digamos que seja uma causa boa você vai receber 100 mil reais você vai ter ali no final do ano 12% ou seja mais ou menos 112 112 mil aí rendendo né então a gente está falando de 12 mil reais só porque você conseguiu ser efetivo né no aí com relação ao ao correto recolhimento das custas né e isso e a gente está falando de um investimento sem risco nenhum né a gente está falando de um investimento sem risco nenhum então é de renda cita né vamos lá só gente falando de um jeito bem fácil se você não tem nenhum se você não nunca investiu se você nunca estudou sobre isso o que a gente está falando aqui é que essa possibilidade que o Gleitson está falando de rendimento é em um investimento super seguro tá é tipo poupança só que muito melhor que poupança porque poupança você perde dinheiro né se você ainda não está ligado nesse tipo de assunto você perde com relação ao a inflação né porque não tem essa correção da inflação e o que rende a poupança é muito pouco então acaba que se você deixa o dinheiro lá né por muito tempo você acaba com o passar do tempo com essa correção da inflação você acaba perdendo dinheiro e não tendo o seu investimento né corrigido e recebendo lá tudo que você poderia estar recebendo né você errar constantemente ou mesmo que seja uma vez como você mesmo falou a pessoa consegue errando atrasa aí 90 dias do recebimento mesmo 90 dias aí se você tivesse com esse dinheiro investido você teria aí 1% 0.8% a cada mês né a gente está falando de 3 meses e aí quando você coloca seus ativos seu dinheiro né na poupança você tem a falsa ilusão de que você está seguro né porque isso é uma tradição é uma tradição do brasileiro sempre foi colocar dinheiro na poupança e a poupança ela é ela é ela comete nos leva alguns equívocos né que você fala assim poxa eu vou comprar dinheiro né e aí eu vou usar uma poupança mas poupar dinheiro dinheiro é é não é um é um equívoco né poupar dinheiro não precisa ser na poupança hoje tem inúmeros inúmeras formas de você trabalhar o seu dinheiro de uma forma segura né em renda fixa como você falou né renda fixa é aquela que você previamente sabe quanto você vai receber né ou tem uma estimativa muito boa de quanto você vai receber tudo inído viver ou fazer isso que você vai em